Catnap, abre essa porta que eu preciso no banheiro Eu botei algo prendendo a porta, não dá pra abrir, Hop Não, Catnap, tira Tira que eu vou cagar, tira que eu vou cagar Não dá, Hop, sinto muito Ai, eu vou me cagar todo Ai, que vontade de cagar, que cheiro de merda O que você tá fazendo aí, Catnap?